Música De volta com mais Topzeira, do Nargão, nosso programa que não esconde nada de você até as 12h45. Eu conto pra você o que a Selva de Pedra nos reservou nas últimas 24 horas. Mais uma vez eu agradeço de coração. Você que nos recebe diariamente, abre as portas da sua casa para que nós possamos adentrar, sentar aí ao seu lado, pegar aquela velha pratada contigo e te contar tudo o que a Selva de Pedra sempre nos reserva. Bota o marco zap, vai! Bota o marco zap, bota o marco zap! 9911-2111 é a sua participação dentro do Rota. 9911 é a sua participação dentro do Rota. Como é que está aí a sua comunidade, o seu bairro? Tira foto, manda pra gente um áudio explicando como é que está aí a situação no seu bairro, na sua comunidade. Manda o áudio explicando como é que foi ontem, como é que foi a noite de ontem. Para muita gente momentos de pura tensão. Muita gente que teve a casa invadida pelas chuvas, pela água das chuvas, passou momentos aí de tensão tentando recuperar. Muita gente o pouco que tem, tentando recuperar o pouco que tem diante das fortes chuvas ontem da nossa capital. Então manda pra gente, 9911-2111. Bota o marco zap, bota o marco zap! 9911-2111 é a sua participação dentro do Rota. Vai mandando aí pra gente. Como é que está a situação aí no seu bairro, na sua comunidade? Vai mandando pro marco zap, grava um áudio. Se tiver vídeo, se tiver foto, manda pra gente aqui, tá bom? 9911-2111. 9911-2111. Olha, presta atenção. Nós vamos acompanhar agora uma situação lá no bairro Todos os Santos, zona sudeste da capital. É que moradores, moradores da região vivem um intenso conflito exatamente com a empresa, a extinta Refeza. A Refeza, na realidade, não foi extinta. É que a, deixa eu ver aqui, a Ferrovia Transnordestina Logística, ela entrou no processo, ela arrendou toda a estrutura da antiga Refeza. Portanto, toda a estrutura da antiga Refeza está sob o comando da Transnordestina. Pois bem, há uma bronca entre a Transnordestina e os moradores lá da região do Todos os Santos. Eu explico por quê. Há uma passagem, há uma passagem onde as pessoas têm acesso ao outro lado, o trilho praticamente divide a região do Todos os Santos. E para que as pessoas possam ter acesso ao outro lado da rua, elas precisam usar uma passagem, uma passagem que vai de encontro à linha férrea. Moral da história, a Transnordestina colocou lá uma espécie de barricada para que as pessoas não continuassem usando o acesso que passa exatamente por cima do trilho. Ah! Moral da história, os moradores foram lá e arrancaram essa estrutura que impedia a passagem dos moradores. Os moradores foram lá, se reuniram, inclusive com o presidente lá da Associação de Moradores, e arrancaram essa estrutura. A Transnordestina já informou aos moradores que uma outra estrutura será montada exatamente neste mesmo local, impedindo a passagem dos moradores. E eu tenho certeza que os moradores, os moradores, mais uma vez, irão arrancar essa estrutura. Aí fica nessa história, né? O vai e volta, a confusão continua, a população reclama, porque se o acesso for fechado, vai ficar tudo mais longe. Você vai ter, praticamente, você vai ter que andar muito para ter acesso ao outro lado da rua, e isso vem gerando uma verdadeira confusão. O repórter Oséas Barros, o sanguinário, esteve por lá, e a bronca é essa, nas lentes do Rota. Vai! Os moradores do Todos os Santos, aqui na Zona Sudeste de Teresina, chamaram a nossa equipe de reportagem para mostrar exatamente estes obstáculos que a Refeza colocou. Os moradores, há 50 anos, passam por esta rua, uma rua essa que dá acesso a várias localidades. E os moradores tiraram os obstáculos porque queriam passar por este local. Edson, essa passagem aqui há bastante tempo que vocês passam por ela? Há bastante tempo. Isso aqui tem o quê? Tem 50 anos, que a gente convive com isso aqui, passando aqui, os moradores antigos, rapazes, já tinha essa passagem aqui, né? Aí a Refeza veio, interditou, inclusive vocês estão vendo aí, interditou, disse que iria fazer um viadutozinho aqui para a gente, e nunca. E está com o quê? Dois anos já, isso aqui. Aí, ó, vocês estão vendo, isso aqui foi eu que já botei essa semana, que eu tenho um carro, eu tenho acesso aqui, eu moro para cá, eu tenho um carro, já furou o pneu, eu vim aqui já, né? Aí eu, de após eu vou, eu estava com o selo sem casa e botei um materialzinho aqui. O bom era que essa passarela estivesse pronta o mais rápido possível. Sim, com certeza, que aí era muito bom para a gente. Para mim, como os moradores, tem várias, tem muita gente que mora aqui, tem carro, tem moto, e aqui fica ruim demais para transitar aqui. O acesso é melhor aqui? O acesso é melhor por aqui, se lá está ruim demais, é melhor por aqui, aí aqui vocês estão vendo, está desse jeito aqui, né? Aí, os moradores continuam reclamando exatamente desse obstáculo que a Refésia colocou, mas eles retiraram desse local para que os moradores tivessem acesso a esta rua. Nós estamos com um morador também aqui, que mora há bastante tempo, como é que é o nome do senhor? Antônio Rufino. O senhor Antônio Rufino. O senhor Rufino mais conhecido, há bastante tempo que o senhor mora aqui. Trinta anos, mora aqui. Essa rua aqui, ela tem um acesso bastante importante para os moradores. Foi eu que abri isso aqui, quando eu cheguei aqui, morei aqui em Transcena, aí eu abri a rua, morei, passava só de carroças, cara. Aí eu abri, comprei um tubo de 500 milímetros de ferro, botei aqui, fiz a passagem, botei, mandei botar as carradas de material, de pissarra boa, ficou uma passagem beleza. Aí, depois a Refésia bagunçou, e por fim, agora desmancharam, viu, o dinheiro. Isso aqui já foi, a gente botou o cascário que eles fizeram, foi um grotão aqui, uma parede aí, dessa altura, do lado e do outro, viu. Para não passar nada, não passava nada, nem pedestre. O que vocês desejam aqui, exatamente, uma passarela? Não, fiz essa passagem, calçada, cimentada, asfaltada, passagem normal, que é um bairro, aqui tem rua, para todo canto, sobe para a serra, vai para todo lugar. Só existe essas duas passagens aqui, aquela dali, essa, você viu como é que está a outra por lá também, mas olha o esculhão baçã, eles metem a máquina, arrancam, deixa o povo completamente isolado. E aqui, a SDU veio, até agora não tomou providência? Não faz nada não, que é da rede ferroviária. Eu acho que é obrigação da prefeitura fazer, pelo menos até o calçamento, né, de um lado e do outro, fazer os acessos, mas a prefeitura não liga também, não. Tá aí, queremos agradecer e pedir que a SDU venha tomar providências exatamente desta rua, uma rua que dá acesso aqui ao bairro Todos os Santos. E os moradores solicitaram a nossa equipe de reportagem e nós estamos em cima do lance, mostrando toda a realidade. Ozeias Barros, para o Rota do Dia, a realidade da selva de pedra. Agradecer o repórter jornalista Ozeias Barros, o sanguinário, que esteve lá na região do Todos os Santos. Olha, a bronca aí é pesada, viu? Porque as notícias não são boas. A linha ferra, ela praticamente corta ao meio o bairro Todos os Santos. Então, para que as pessoas possam transitar de um lado para o outro, é necessário que as pessoas passem exatamente neste acesso, né, o acesso em questão, para que elas possam encurtar o caminho. Os moradores, os moradores não concordam com nenhum tipo de obstrução nesse espaço. Inclusive, uma espécie de barricada já foi colocada neste local e os moradores foram lá e arrancaram na unha, viu? Os moradores foram para cima e simplesmente arrancaram essa espécie de barricada que foi colocada pela transnordestina. A nossa equipe, a nossa produção entrou em contato com a transnordestina e a mesma se manifestou através de uma nota. Segundo a transnordestina, por medida de segurança, os acessos clandestinos, ou seja, ela considera esse acesso como clandestino. Os acessos clandestinos ao pátio ferroviário de Teresina, área de propriedade da União e sob a concessão da ferrovia transnordestina logística, estão sendo interrompidos para o trânsito de veículos e pedestres. O terminal de carga será construído no local, impossibilitando o uso destes acessos irregulares, conforme já informado a comunidade e as autoridades locais. O fechamento, o trânsito de pedestres e de veículos deve ser feito pela Avenida José Francisco de Almeida, que fica ali ao lado, que dispõe de transporte público regular fornecido pela Prefeitura. Ou seja, os moradores vão ter que, o pessoal vai ter que engrossar a canela lá, o pessoal vai ter que dar uma volta. A transnordestina informou através de nota que este acesso será obstruído, porque segundo a própria transnordestina, se trata de uma área de segurança, para a segurança dos próprios moradores. E os moradores não concordam muito com essa ideia. Eles querem que o acesso se torne mais fácil. Bom, está sem jeito agora, viu? Está sem jeito. Porque eu tenho certeza, isso vai dar um pau de briga, porque no dia em que a transnordestina, lá o acesso, o bloqueio, foi desfeito pela população. E a transnordestina prometeu que nos próximos dias irá colocar novamente o bloqueio. E os moradores também já prometeram que vão tirar o bloqueio. Aí danou, viu? Aí danou. Quero, nesse momento, agradecer a nossa audiência lá no Todos os Santos. Os moradores acionaram a nossa equipe de reportagem. A nossa equipe escreve lá no último final de semana. Bronca braba, viu? Fazer o quê? Olha, eu vou para o intervalo. Bota o Marcos Up! Bota o Marcos Up! 9, 9, 11, 21, 11 e a sua participação dentro do mais top zero do horário do almoço. Rapaz, vocês trocam todos os dias, é? Não? Mas vocês trocam, todos os dias vocês trocam. Não sei. Rafael, tudo bom? Beleza. Beleza, Rafael. Como é que você quer aqui? Como é que você quer aqui? Ah! Hein? Você perdeu alguma coisa aqui dentro? Vamos lá, Maranhão. Nossa, isso, produtora. Uma das mais competentes jornalistas esportivas desse estado dando hoje o ar da sua graça. Eu vou para o intervalo, não usa triscar no controle. Para você triscar, você já sabe. Bota o Marcos Up, deixa o Marcos Up na linha, na tela, 9, 9, 11, 21, 11, eu vou para o intervalo dentro de instantes. Eu estou voltando aqui com a tua participação. Você que está nos enviando mensagem, mensagem de voz através do WhatsApp, eu estou voltando com a tua participação daqui a pouco. 9, 9, 11, 21, 11, a sua denúncia, a sua reclamação, a sua reivindicação. Isso é o Rota, o mais topzeiro do horário do almoço, o programa que não esconde nada de você. Espalha para todo mundo que a onda agora é Rota! Eu vou para o intervalo, Rota, segura. Eu vou para o intervalo, Rota, segura.